12% das escolas públicas desse país tem quadro de esporte, mesmo assim o que se faz é uma propaganda contra a ginástica. Por quê? Porque são espaços apertados, onde professores mal pagos e desestimulados têm que se esforçar para ensinar para o aluno que é esporte. Então, a criança cresce pensando que o esporte é aquilo, praticado em condições precárias. E aí, quando chega na idade adulta, fala, não, não quero, porque o esporte que eu aprendi era aquilo e não pratica. Agora, eu posso afiançar a vocês, depois vocês podem me cobrar isso. Eu vivo o esporte olímpico desde que nasci, conheço o Comitê Olímpico Internacional muito bem, tenho amigos, estive há 10 Olimpíadas. A primeira era garotinho, por minhas dispensas. Converso. O Rio de Janeiro não tem chance nenhuma de vencer o pleito. Então, 80 milhões que foram gastos para o lobby. Por que nós não gastamos na educação? Por que nós não gastamos isso para construir escolas públicas com praças de esporte? Quer investir no esporte? O governo tem investido muito, sim. Mas não tem investido certo em todas as áreas, não. Não vamos dar mais dinheiro, porque sabe o que vai acontecer se ninguém fizer nada? Nós vamos chegar em outubro do ano que vem, falamos em Rio 2004, que não estão com as contas aprovadas ainda. Rio 2000 e não sei o quê que não está. Rio 2016, nós vamos estar falando em Rio 2020. E não é Rio, não, é São Paulo, é qualquer cidade brasileira. Antes de nós sermos olímpicos, nós temos que ser campeões em saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, em esporte, esporte para todos. Então, vamos parar com esse negócio de megalomania, de dizer, não, porque não tem chance mesmo. Recife, eu tenho contato, os votos da América do Sul, por exemplo, não vão para o Rio de Janeiro, posso garantir a vocês. Não tenho liberdade para dizer, autorização para dizer isso, mas meu avô frequentou o Comitê Olímpico por mais de 40 anos, foi o primeiro vice-presidente, eu tenho amigos de família que, quando vêm ao Brasil, ainda procuram meus pais, a minha casa que vem. Outro dia me disseram, eu não sei de onde o Rio vai tirar voto. Posso garantir. E depois, se eu tiver errado, se o Rio de Janeiro ganhar, eu venho aqui e dou uma mão apalmatória, mas não vai ganhar. Vamos pegar esse dinheiro, vamos parar com isso, vamos investir na educação. As reformas educacionais que foram feitas no país até hoje, elas não trataram o esporte como deveria ser tratado. Elas trataram o esporte como um elemento marginalizado. O currículo, a grade escolar colocava o esporte, isso acontece até hoje nas universidades, num horário extra-aula. Tem que ser matéria obrigatória. As reformas educacionais, o ministro Fernando Haddad, meu companheiro de faculdade de São Francisco, lá de São Francisco, está fazendo um bom trabalho no Ministério da Educação, tem essa consciência social do esporte. Nós convivemos juntos na universidade, ele sempre foi uma pessoa que teve essa visão social. Então, tem que inserir o esporte como ele deve ser inserido na educação. Eu não quero me estender muito mais, mas finalizar com algumas questões. Eu acho que essa mesma reforma educacional tem que ter uma política pública clara do esporte, dando a função das escolas estatais e privadas, para que eles saibam qual é o seu papel na formação do atleta. Eu acho que nós temos que pegar esse dinheiro de lobby de candidatura e utilizar na construção de praças esportivas em locais mais pobres. Se alguém acha que a realidade do esporte é boa, basta ver o programa Caravana do Esporte, que a Ana Moser participa. Por que que não vai lá e investe aquele dinheiro lá? O senador tocou muito bem, num ponto que eu ia abordar aqui, sobre a formação dos nossos atletas. Não é plausível que, num país de dimensões continentais, nós tiremos as nossas formações olímpicas de três ou quatro estados no máximo. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, reflexos em alguns estados do sul. Não existe o esporte de base no Nordeste. Não existe. No Norte também não existe. Então, eu acho que as verbas que se tem devem ser voltadas para lá. Nós só vamos fazer uma Olimpíada no Brasil, isso não é palavra minha, isso é palavra de membro do Comitê Olímpico Internacional, quando nós tivermos uma mentalidade olímpica. O Brasil não tem uma mentalidade olímpica ainda. Eu não quero um país contador de medalhas. Ah, ganhei dez medalhas, então está tudo bem. Bom, ganhou dez medalhas, sabe como é que nós ganhamos medalhas até hoje? Pelo esforço individual de pessoas que estão aqui. Eu vi o Dijan ganhar medalha em 1980, eu era garoto também, me emocionei. Essas pessoas são heróis olímpicos, mas são de produto de valores individuais. O Brasil nunca, na história, nunca ganhou medalha como produto de um trabalho de base, de longo prazo. Dizer, olha, isso aqui veio de baixo, veio da educação, veio de um programa de longo prazo. Nunca. Não há isso na história do Brasil. E hoje o esporte continua como elemento de conveniência momentâneo. Nós temos que acabar com isso. Eu acho que tem que exigir, sim, do Comitê Olímpico Brasileiro, uma prestação absoluta, rigorosa das contas e fazer de modo público. E mais, acho que o Comitê Olímpico Brasileiro tem que assinar todos os seus contratos, mesmo os privados, que são poucos, como fazia o doutor Julide Coutinho, quando o presidente da CBF, numa sala como essa, aberto e distribui cópia para todo mundo. O senhor mencionou a Globo, deputado, eu quero ver esse contrato. Todo mundo quer ver, tem alguma coisa para esconder? Eu quero ver esses contratos, todo mundo quer, a imprensa tem pedido. Porque, se eu negar esse tipo de informação, se tem algo errado, acho que não tem nada errado. Mas por que nós não podemos ter cópia? Não deve ter nada errado, mas então vamos acabar com esse negócio, porque senão vamos continuar dando pau, dando pau, dando pau, aqui e no exterior. Isso aqui eu já falei, eu queria falar outra coisa, a destinação também do repasse do Comitê Olímpico Brasileiro eram as confederações, agora inventaram a meritocracia, parece que eu tenho bola de cristal, eu previ antes que a meritocracia nada mais é do que manter o que tem hoje. Então, os esportes mais ricos que têm os seus patrocínios, óbvio que são os esportes que vão ter melhor rendimento. Agora, essas confederações que me escreveram aqui, que são dos esportes pequenininhos, não vão ter nunca chance de chegar lá. Então, no momento que eu digo assim, não, eu vou dar para o mais rico, porque ele é melhor olimpicamente, eu devia dar para o mais pobre, para ele conseguir chegar no nível do mais rico. Se o voleibol, que é hoje um exemplo, realmente, e que eu estou sentado aqui no maior técnico de voleibol do mundo, isso dito por onde eu frequento, eu frequento o ambiente esportivo internacional, e todo mundo me diz que queria ter um Bernardinho no time de voleibol. O voleibol tem um patrocínio fantástico do Banco do Brasil, por que que precisa vir em primeiro lugar no repasse das normas, das verbas do Comitê Olímpico Brasileiro? O levantamento de peso, e a esgrima, e o remo, e a canoagem, e os esportes com gelo, e o boxe, que vive numa miséria. E outra coisa, a gente precisa ter certeza, já vou concluir, que esse dinheiro chega nas mãos dos atletas. Eu tenho recebido muito e-mail de atleta com medo, mas teve uma atleta, medalhista olímpica, que deu uma entrevista ontem no jornal, que saiu publicada ontem, anteontem, que é a nossa garota do judô, ela vive com R$ 1.200 por mês. Que espécie de esporte olímpico é esse? O que é isso? Nós falamos em cifras milionárias, milhões e milhões, e a menina que ganhou a primeira medalha de ouro olímpica brasileira no judô vem reclamar que tem isso. Eu tenho uma série de outros atletas que estão me mandando e-mails para o meu blog. Eu quero concluir o seguinte, diz que o que entrou no esporte não foi R$ 1 bilhão e R$ 200 milhões. Então, eu acho que teria que corrigir, foi isso sim, o site Contas Abertas mostra, se você considerar tudo, não vamos mascarar número aqui, o site Contas Abertas mostra que realmente foi isso. E é esse número que consta na justificativa de convocação dessa sessão pelos senadores que a subscreveram. Então, é preciso avisar os senadores que a justificativa está errada. Não está errada, está certa. O valor é esse mesmo. Eu queria concluir mais uma vez pedindo, vamos fazer a CPI do esporte, não para caçar bruxas, punir, para entrar com processos, mas para que todas essas dúvidas que hoje existem, que elas sejam dizimadas. E vamos investir no esporte escolar, vamos investir na educação, na criança, porque daqui 20, 30 anos, talvez, não sei se nós estaríamos aqui para contar essas medalhas, mas as gerações futuras vão lograr esse êxito. E aí nós vamos ter um país de esportistas, e não de medalhistas olímpicos. É isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a fala.